Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meninas, frases do dia, brilhe como o sol, aqueça como o sol, tá bom? Seja só na vida das pessoas, seja só em sua vida, ilumine, aqueça, seja como o sol. Gente, eu tô falando isso pra vocês hoje, na manhã, sabe? Porque tá um sol tão lindo aqui, entrando na minha varanda, gente, eu tenho que mostrar pra vocês um pouco desse sol, tá muito lindo o dia hoje. Olha, eu tô aqui na minha sala e olha o sol que tá entrando, olha pra aqui, na varanda, gente. Tá muito lindo o sol, tô com vontade de ir pra praia, mas com essa pandemia, né, gente, né? Vamos pensar direitinho, né, não tem nem como, mas por enquanto eu vou curtindo o meu solzinho aqui na minha varanda, que graças a Deus eu tô tendo esse privilégio de chegar na minha varanda e ver o sol tão lindo, que ele tá lindo, ele tá quente, então seja como o sol, ilumine, brilhe, aqueça, tá bom, meninas? Eu vou fazer hoje um resenha sobre uma paletinha de sombras da Ruby Rose, essa aqui, minha nora que me deu. Então assim, gente, eu ainda sou muito antiga, tá? Eu não usava essa paletinha aqui, eu usava lápis de olho, tá bom, meninas? Então, ela me deu de presente essa paletinha linda que tem um fixador aqui e essas três cores aqui da Ruby Rose. Ainda vem com esse espelhinho aqui, ó, porque aí você pode botar na bolsa, pode chegar no carro, no ônibus, em qualquer lugar, assim, na pracinha, sentar aí, ó, fazer a correção da sua sobrancelha. Bem prática, tá Ruby Rose. Sombra para as sobrancelhas. Sem comentários, maravilhosa, então assim, eu sempre tive vontade de comprar, mas aí ela resolveu me dar de presente, então, tá válido, eu adorei, tá bom? E hoje vai ter resenha dessa paletinha de sombras pra sobrancelha, tá bom? Hoje vai ter resenha, meninas. Eu vou primeiro aqui, tá penteando as minhas sobrancelhas. Gente, a minha sobrancelha é muito falhada. Antigamente ela não era assim, mas dá pra aqui. Gente do céu, tá aqui só um milagre mesmo, viu? Às vezes dá vontade de raspar ela toda pra poder fazer, pra desenhar, porque tem blogueiras que faz isso. Tira tudo pra poder depois botar o desenho que ela quiser, a forma que ela quiser. Dá vontade de fazer isso, não tenho coragem ainda, porque imagine, eu vou ter que estar aqui durante o dia, meu marido olhando pra minha cara, imagine a situação, né? Eu não quero que ninguém se assombre comigo, né? Fazer uma resenha sobre essa paletinha aqui e vou dizer se eu gostei, se eu não gostei, se tá válido, se ela é muito boa, se vale a pena, se ela vai fazer com que eu substitua meus lapisinhos de olho, de sobrancelha, entendeu? Porque eu uso esses lapisinhos aqui, tá bom? Bem baratinho. Gente, eu tenho um problema com minha sobrancelha, porque ela é muito falhada, tá? Eu tenho um problema com minha sobrancelha terrível. Então, assim, eu tenho um método totalmente diferente de estar fazendo minha sobrancelha, tá? Eu primeiro desenho ela, eu vou desenhar ela. Gente, aqui é meu método, viu? É o que eu uso, porque a minha sobrancelha é só Jesus. Se vocês tiverem outra forma de estar corrigindo a sobrancelha, meninas, comenta lá, tá bom? Pra estar me ajudando, que eu vou aceitar sugestões, tá bom? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aliás, logo de primeira, pra você que não é inscrita ainda, meninas, que tá entrando agora, tá se batendo com essa pessoa linda aqui no canal, meu nome é Cláudia Carmo. Então, assim, vá sentando o dedo aí no like, tá bom? E se inscreve também no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal, não custa nada. Você ir lá, clicar e se inscrever no meu canal, pra conhecer meu conteúdo, tá bom? Pra me conhecer também, tá? Então, assim, meninas, eu faço assim, porque a minha sobrancelha, ela é muito, gente, eu tenho um problema com a sobrancelha. Então, primeiro eu faço isso. Primeiro eu vou desenhando ela com lápis, tá? Porque aí sai como eu quero, tá bom? Eu vou desenhando ela assim, com lápis. Vou deixando ela no esquema, com lápis. Tá vendo? Vou marcando ela, na verdade. Vou marcar outra também. Tá vendo? Porque esse lápis aqui é uma benção. E ele só serve pra isso, pra marcar com... Bem levezinho, porque pigmentação esse lápis não tem nenhuma. Eu faço assim. Tá? Pronto. Aí eu sei que vai ficar perfeita, porque se eu for direto com a paletinha, não vai dar certo, tá? Então, assim, eu faço assim, tá? Eu vou usar esse mais escuro aqui, que é essa corzinha aqui, mais escura. Gente, essa aqui é a minha forma, que eu acho que fica legal em mim, tá? Eu vou começar aqui, nessa parte de baixo. Vou fazer a marcação aqui, porque eu já tinha feito com lápis, mas aí eu cubro com a sombra dessa paletinha aqui da Ruby Rose maravilhosa. Então, assim, eu sei que eu indo assim, dessa forma, não vai ter erro. Tá? Não vai ter erro. Então, assim, eu acho que dessa forma aqui, eu não erro tanto. Porque, menina, a sobrancelha é assim. Sobrancelha ou ela te salva ou ela te destrói. Porque se você não fizer, não desenhar, não fazer a sobrancelha legal, você pode estar com o cabelo lindo, a maquiagem que for. Você vai estar horrível, porque ela faz a mudura do rosto da sobrancelha. Então, você tem que ter bastante cuidado. A gente pode errar na ação, pode errar em tudo, mas, pelo amor de Deus, errar em sobrancelha não dá certo. Então, a minha eu tenho que ter bastante cuidado, porque a minha é muito falhada, entendeu? Então, aqui é só pela glória de Deus. Tá? Agora eu vou pra esse lado aqui. Gente, eu posso dizer uma coisa a vocês. Real, essa paletinha tá muito válida. Minha Nora me deu ela. Gente, eu não imaginava que essa paletinha é tão boa. Ponto positivo dessa paletinha. Ela é bem pigmentada. Bem pigmentada. O pincelzinho dela é certinho pra sobrancelha. Isso aqui deve ser pra esfumar. Acredito eu que é pra esfumar. Essa partezinha aqui, ó. Eu acho que é pra esfumar. Aqui é o pincelzinho que a gente faz o desenho. Essa aqui já é pra esfumar. Ela é bem pigmentada. Dá pra você ver que você pega uma vezinha só e ela já sai espalhando o produto. Tá? Muito válida. Eu já tinha visto, mas não tinha comprado ainda. Eu tava louca pra comprar. Mas esses dias, sem poder, tá indo na rua. Pra tá resolvendo minhas coisas. Então, eu não tive como, né? Gente, eu gostei. Nota 10. Muito válida. Meninas, eu usava lápis de olho, tá? Então, assim, o lápis de olho, quando a gente desenha, não real, real. Quando a gente desenha com o lápis de olho e a sobrancelha, não fica assim. Não fica tão certinha a sobrancelha, entendeu? Então, assim, tá muito válido. Vou dar uma penteadinha aqui. Pra poder... Gente, fica bem melhor mesmo com essa paletinha aqui. Ela pigmenta bem, fica mais certinha. Gente, pontos... Eu só tenho um ponto positivo pra dizer essa paletinha aqui. Tá? Ela é muito boa. Tem três tonalidades aqui. Eu usei essa aqui, que é mais escura. Porque a minha sobrancelha, ela é preta. A cor dela é bem... É a cor da minha sobrancelha, gente, invocado. A cor da minha sobrancelha é diferente da cor do meu cabelo. Meu cabelo é um pouco mais claro que minha sobrancelha. Então, assim, eu não uso esse marronzinho claro aqui. Se não, fica estranho. Porque já tentei, ficou estranho. Esse aqui, pior ainda. Tá? Então, minha cor é essa aqui. É o chumbo. É mais escuro. Então, eu tenho que usar essa cor mesmo. Porque o cabelo da minha sobrancelha é escuro, é preto. Então, assim, pontos positivos dessa paletinha aqui. Bem organizada. A embalagem bem bonitinha, tá? Ruby Rose, né? Ruby Rose, assim, comentários, né? Ruby Rose. Eu não tenho o que falar da Ruby Rose. Que é perfeita do início ao final. Então, assim, o compartimento dela, ela é bem compartilhada, tá bom? Tem esse espelhinho aqui. E fora, meninas, que a sombra, ela não esfarela. Ela é bem concentrada. Bem cheinha aqui. Bem concentrada. Tá? Bem organizadinha. O pincelzinho, perfeito. Muito organizadinho o pincelzinho. Desenha muito bem essa parte aqui, que é pra gente desenhar. E aqui, pra esfumar. Eu não usei essa aqui ainda, tá bom? Não usei ainda. Pra esfumar. E, assim, dá pra levar em qualquer lugar. Dentro de uma bolsa. Qualquer lugar você pode estar usando ela. É do tamanho de uma mão. Ou seja, não vai ocupar muito espaço. Ela tá muito válida. Bem pigmentada. Bem organizada. Não esfarela. Não é aquela sombra que você... A sombrancelha que você passa e ela começa a sair os fareirinhos. Não. Ela é bem concentrada. Você passa, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você passa, ó. Você passa. Ó. Ó. Então tá muito válido. Tá muito válido. Eu não sei qual foi o valor dela. Eu vou procurar saber. Quando eu for na rua, no centro. Pra poder procurar saber o valor dela. Eu não sei qual foi o valor dela. Como eu ganhei de presente, né? E é falta de educação você perguntar o valor do seu presente. Então, eu não sei, na real, qual é o valor dessa paletinha aqui. Mas eu acredito que ela seja menos de 15 reais. Porque a Ruby Rose vende produtos de boa qualidade. Não tem essa. Eu acredito que seja bem baratinha essa paletinha aqui, tá bom? Eu adorei usar essa paletinha. Gente, sério. Depois dessa paletinha aqui, tá bom? Depois dessa paletinha aqui que eu usei pra desenhar a minha sobrancelha, como ficou perfeita. Adeus lápis. Eu não vou usar mais o lápis. Porque realmente, entre o lápis e a paletinha de sombra pra sobrancelha, é outra coisa. Tá bom? A diferença é total. Ainda Ruby Rose. Então, assim, parece uma besteira. Mas eu tô, sabe? E é muito impressionada. Muito impactada. Porque eu não tinha usado ainda. Eu tinha comentado com ela. E ela falou que ia me dar. Entendeu? Só que minha vida, antigamente, antes dessa paletinha aqui, a minha vida só era desenhar minha sobrancelha com lápis. Não ficava ruim. Entendeu? Mas dava pra ver que era aquela coisa artificial. Quando é que você vê a linha que fica muito pesada. Então, assim, não ficava assim tão natural como tá aqui com essa paletinha aqui. Ficava artificial. Então, assim, eu vou abrir mão do lápis a partir de hoje e vou passar a usar sempre essa paletinha de sombra aqui, que tá muito válida, muito válida. Então, eu amei. Eu amei, 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 amei. Gostei muito de estar fazendo hoje essa resenha pra vocês, tá bom? Embalagem organizada bem bonitinha. Cores vivas, bem pigmentada. Não esfarela. Pincel nota 10. Então, assim, tamanho perfeito. Então, preço acredito eu. Porque eu não sei o valor como foi presente. Como eu tinha falado pra vocês. Eu acredito que foi baratinha. Que dá no seu bolso. Cabe no seu bolso, tá bom? Dá muito bem pra vocês comprarem aí. Porque a Ruby Rose trabalha com preços baratinhos no mercado. Que dá pra eu, dá pra você, dá pra qualquer pessoa comprar sim. Entendeu? Então, tá muito válida. E eu gostei. Tá aprovadíssimo, tá bom, meninas? Então, não esquece de dar like nesse vídeo. E pra você que ainda é novaca, que chegou agora aqui, caiu de paraquedas aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, se inscreve aqui no canal pra passar a me conhecer. Tá bom? E quero sugestões de vídeo, como já tinha pedido a vocês, tá bom? E comenta lá se vocês gostaram de vídeo desse tipo. E quer que eu faça resenha de outro tipo de produto também. Faça outro tipo de resenha de outros produtos aqui no canal também, tá bom? Pode ser da Ruby Rose. Pode ser de qualquer outra marca. De qualquer outra marca sem ser maquiagem. Produtos pra cabelo. Então, assim, eu aceito sugestões. Se vocês gostarem muito de vídeo aqui, se vocês gostarem muito de vídeo assim, comenta lá, tá bom? Cláudia, quero que você faça a resenha desse produto. Eu vou lá e faço pra vocês, tá bom, meninas? Então, assim, não esquece, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha geral o meu vídeo, indica o meu canal pra geral, tá bom? E vou deixar aqui também, meninas, aqui, ó, o meu arroba do meu Instagram pra vocês estarem me acompanhando de lá também. Porque lá eu tô postando vídeos, fotos, tá bom? Tem umas novidadezinhas que eu tô querendo apostar aí, botar no Instagram. Então, vai lá, acompanha meu Instagram, que vocês vão ficar dentro de tudo, sabendo de tudo sobre mim e sobre minha vida. Então, meninas, me acompanham de lá pelo meu Instagram, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!